Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu vou estar reagindo a W.O. Drop Shumatsu 14 de 5 Ou seja, amanhã, né? Que eu estarei reagindo ao trailer desse Drop Shumatsu dele Que vai lançar amanhã, como eu acabei de falar Bom, eu fico pensando, né? Será que vai ser um drop, assim, de muitas músicas seguidas? Eu realmente espero que não Tipo, quando eu digo de músicas seguidas, é igual, por exemplo, 7 Minutos faz Que é música todo dia Quando eles voltam, né? Igual da última vez Ou, tipo, acho que um drop com outros canais é muito improvável, né? Então eu imagino que deve ser só eles lançando, assim, tipo, toda semana, provavelmente Músicas sobre Shumatsu E eu realmente espero que seja isso E não, tipo, muitas músicas, tipo, ah, todo dia, música Ou, né? Se caso for música com outros canais O que eu acho muito improvável, né? Mas é porque eu já comentei algumas vezes aqui no canal Que eu odeio drops Porque, claro, pra maioria do público É algo bom, né? É algo que o público gosta Mas eu não gosto Porque, no fim, eu acabo tendo que gravar Muita coisa do mesmo conteúdo ali Muita coisa, assim, tipo, do mesmo anime, sabe? Vamos supor, assim, usar de exemplo, no caso O drop da URT lá sobre Shingeki, né? Não vou falar nem do último que teve Porque o último ainda era uma coisa nova e tal, né? Tava conhecendo, ele história, tava interessado Mas também dá pra usar de exemplo lá o drop de Ordem Paranormal Mas, enfim São muitas músicas, é o mesmo tema E, pra mim Não sei se pra outros que tem canal de react Mas, pra mim, acaba ficando uma coisa, assim, exaustiva, sabe? Porque vai escutando uma música atrás da outra Sobre o mesmo tema E, às vezes, é literalmente a mesma história Com mínimos detalhes de diferença Um pontinho aqui, um pontinho ali Mas de que... Claro, que talvez não seja tão mínimos, assim, os detalhes, né? De diferença Talvez... Muitas vezes é até algumas coisas grandes Mas muitas coisas já são, tipo, partes da música anterior E, daí, na próxima música também Já vai ter, tipo, muitas partes que vão ser a mesma coisa Então, muitas vezes Acaba sendo uma coisa bem cansativa Mas eu acho que vai ser só ele lançando, tipo Músculas sobre o Shumatsu E... Semanalmente Eu espero, né? Bom, é um vídeo curtinho 31 segundos Então, é literalmente só o anúncio Mas, eu fico pensando É que ele... Eu vi que ele botou no... Instagram? Isso Que ele tava ali fazendo, tipo, um remake Da música dele do Zeus Que, inclusive, eu não vi Vou ver essa nova, né? Já que vai ser o remake, pelo visto E ele tava falando sobre isso Então, eu acho que ele vai relançar algumas músicas Como um remake, né? Igual essa do Zeus Que ele mesmo colocou lá no Instagram E deve lançar de personagens que ele ainda não fez Como... O Tesla O Beelzebub Do quem ele fez Talvez do Hades Bom, do Zero ele também fez Quem que mais ele poderia lançar Que ele não tenha feito Do Shiva Acho que ele não tem uma música do Shiva, não é? Acho que não Então, acho que vai ser basicamente isso, né? Então, vamos ver Mas estou curioso Deixa eu botar meu fone Em 3, 2, 1 E já A plateia toda está loucura Vencendo duas rodadas seguidas Os humanos empatam com os deuses Mas ainda é só o começo Quem vocês acham que vai vencer? Os humanos Os deuses Ok, acabou assim Eu achava que talvez Tivesse uma Uma mínima Informação a mais Bom, mas ok Mas sabe Até o que me veio na cabeça Que pode ser É que Bom, ele tem uma música, né? Que é o Aquela que estourou Assim, o que basicamente Trouxe Shumatsu pro mundo geek, né? O W.O.T. tem bastante músicas Assim, né? Onde ele pega esses animes Que ainda nem tem anime, assim Mas que Ou que já foram só anunciados No máximo Mas que, enfim Ainda são mangás ali Que estão ficando conhecidos Mas ninguém hypou ainda E daí ele traz uma música sobre Daí estoura, né? Foi o caso que aconteceu Com aquela música dele Mais antiga Sobre Shumatsu Que ele fala assim De um modo bem breve mesmo Sobre as 4 primeiras lutas Sobre as 4 primeiras lutas Então eu imagino que seja Tipo uma parte 2 Só que agora com a luta do Hayden Com a luta Do Buda Com a luta Não Tem alguém que vem Depois da luta Ah não, é Eu tava confundindo Tava viajando A luta do Hayden É a quinta É que na minha cabeça Tava que a luta do Hayden Era a quarta Mas não, tá certo Então a luta do Hayden A luta do Buda A luta do Kim E a luta do Tesla Então deve ser uma música assim Eu imagino, né? Me veio isso, né? Eu teorei tantas coisas antes Sobre drops E muitas músicas E tal Acho que ele realmente Vai lançar tipo mais músicas Mas acho que vai ser Acho mais provável De ser só um Um Como é que é mesmo? Um Tipo uma segunda parte Daquela primeira música, né? Enfim Ou talvez até uma Segunda parte De músicas de deuses e humanos Porque depois de um tempo Ele tinha feito uma música Só sobre os deuses E outra só sobre os humanos Talvez também esteja a parte 2 Das duas músicas, né? Onde Yuma conta ali Sobre o Shiva O Zero O Shiva ou Zero Quem vem depois mesmo? O Hades e o Beelzebú E daí na música dos humanos, né? O Hayden O Buda O Kim E o Tesla Isso, né? Isso aí Estou começando a esquecer É, porque sei lá Fiquei com tanto ódio Desse último capítulo Que eu ultimamente Nem quero ver nada de o Matzo Só no final do mês, né? Porque, olha Eu esperei o mês inteiro passado Pra ver quem que ia lutar A próxima luta E me lançou um capítulo De 30 páginas Só da conversa do Buda com a Brunilda É, mole Que tristeza, né? Mas, ok Bom, então Não sei se o vídeo Que eu vou estar reagindo A música Do WL lançado amanhã Vai sair amanhã mesmo Talvez segunda Talvez até terça Mas acho que no máximo Segunda vai sair Mas que eu vou trazer De qualquer forma Eu irei Até porque eu gosto muito de Chumato Só sou com muito ódio Desse último capítulo Desse último mês Mas, enfim Então, o vídeo foi esse O link do vídeo original Será aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau